São Paoli pega a todos de surpresa e aceitar assumir o projeto de gigante do futebol brasileiro, contrato até 2024. Em baixa no Sevilha, apesar da boa campanha, na Europa League, São Paoli está bem próximo de assumir o comando de um maiores clubes do futebol brasileiro. Na La Liga, o técnico balança, uma vez que o Sevilha encontra-se na parte de baixo da classificação. Com o Sevilha, São Paoli tem contrato até o ano de 2024, mas pode estar deixando o clube espanhol nas próximas semanas. Pelo menos, é isso que informa o portal OnFlaWeb, que afirma que o argentino disse um sim para assumir o projeto do Flamengo. Segundo a fonte, São Paoli está próximo de se tornar técnico do Flamengo. A fonte dá detalhes de que o técnico disse um sim e pode ser anunciado nos próximos dias como técnico flamenguista, substituindo o Vitor Pereira, que pode ser demitido ao final do Carioca. O contrato entre as partes também já teria sido acordado, até dezembro, do ano de 2024. São Paoli chegaria para assumir, enfim, o novo projeto do clube. Não é de hoje que o nome de São Paoli ganha força no Flamengo. Recentemente, foi a vez de Jorge Nicola, que abriu o jogo e afirmou que o Flamengo mantém conversas com Jorge São Paoli há um bom tempo. Esse, por sua vez, com o sonho de, um dia, comandar o clube do Rio de Janeiro. O que é um dia, comandar o clube do Rio de Janeiro, comandar o clube do Rio de Janeiro. O que é um dia, comandar o clube do Rio de Janeiro.